Música Muito bem, agora em Manaus são 11 horas e 12 minutos, já estamos de volta com o Agora ao vivo pra você, agradecendo, claro, a sua audiência. Desde ontem, a TV em Tempo exibe entrevistas com candidatos a prefeito de Manaus. Durante esse período eleitoral também serão exibidas reportagens especiais que vão ao ar em nossos telejornais. Um debate no dia 6, aliás, um debate com os seis candidatos a prefeito também será exibido no dia 11 de setembro aqui na TV em Tempo. E no dia 7 de outubro, com claro a sua participação e sempre a sua audiência, será exibido um programa especial neste que será o dia das eleições. Até o dia 30 de agosto, nove candidatos a prefeito serão entrevistados aqui no programa Agora. As regras da entrevista foram debatidas e acertadas em reunião aqui na emissora com representantes e candidatos. Ontem já foi entrevistado o candidato Sabino Castelo Branco e hoje você vai conhecer as propostas do candidato Pauberney Avelino, que já está aqui com a gente. Vamos conhecer agora então um pouco do perfil do candidato. Pauberney Tomás Avelino nasceu em Eirunepé em 24 de setembro de 1954. É casado e pai de duas filhas. É engenheiro civil. Foi deputado federal por cinco mandatos. Na Câmara dos Deputados, foi vice-líder do PDC e PPR. Tesoureiro e presidente regional do PPB. Vice-líder de governo. Presidente do Diretório Municipal do PFL. Primeiro vice-líder do PFL na Câmara dos Deputados e segundo secretário do mesmo partido. Essa é a primeira vez que ele concorre ao cargo de prefeito de Manaus. Agora você vai conhecer a lista completa dos candidatos a prefeito que vão participar das entrevistas aqui no programa Agora, nas datas específicas. Dia 21 de agosto, Pauberney Avelino do DEM. No dia 22, o entrevistado é Herbert Amazonas do PSTU. Vanessa Graziottin do PCdoB é entrevistada do dia 23. Dia 24, Jerônimo Maranhão do PMN. A segunda semana de entrevistas começa com Luiz Navarro do PCB no dia 27. Em seguida, o entrevistado é Serafim Correia do PSB. Dia 29, o entrevistado é Henrique Oliveira do PR. A rodada de entrevistas termina dia 30 de agosto com Arthur Virgílio Neto do PSDB. Também ficou acertado que nenhum candidato poderá citar o nome de outro durante o programa. Cada entrevista terá duração de 15 minutos. Um cronômetro aparecerá na tela a cada 3 minutos. Isso servirá de base para você, telespectador, e para o candidato que está aqui no estúdio acompanhar a duração da entrevista. Eu vou, nesse momento, pedir o cronômetro para iniciarmos a entrevista com o candidato Paulo Bernei Avelino, para que eu possa fazer, então, a primeira pergunta. O cronômetro está liberado. Candidato, seja muito bem-vindo. Nós começamos o programa geralmente falando de propostas, dos programas de governo, porque essa é a função da gente nessas entrevistas que foram acertadas nas regras. Eu acredito, como quem está em casa também deve pensar, que o senhor tem um programa de governo para Manaus. Que item desse programa o senhor destacaria de imediato e que é mais importante na sua concepção para esse projeto que o senhor tem para a cidade? Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Nós já estamos elaborando projetos da mobilidade urbana. Nós temos já propostas, não apenas as propostas, mas também projetos que estão sendo elaborados para que nós possamos resolver o problema da mobilidade, do trânsito, das calçadas, do centro de Manaus. E estamos fazendo isso com esses urbanistas que nós trouxemos de fora e também os urbanistas de Manaus. O que é importante destacar é que Manaus é uma cidade sem calçadas. O que é importante destacar é que em Manaus o trânsito não flui, não funciona. Nós temos também um sistema de transporte muito ruim, transporte público. E nós temos um centro da cidade que é muito bonito, mas está com problemas de toda a ordem. Seja com calçadas estragadas, com ruas esburacadas, com camelôs nas ruas, com os comerciantes que derrubaram as fachadas dos prédios de arquitetura portuguesa ou de arquitetura inglesa. Enfim, nós temos propostas para recuperar tudo isso. Mas temos propostas também na área social que são propostas extremamente importantes. E eu destaco várias delas. Vamos manter alguns dos pontos que a atual administração mantém, como o Bolsa Universidade, como a Carreta da Mulher, como o Leite do Meu Filho, como... Enfim, tem outros programas que são importantes e que nós vamos manter. Agora, vamos fazer também ação extremamente firme no sentido de melhorar a nossa cidade. Melhorando a nossa cidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão em Manaus. Candidato, o senhor tocou no ponto importante, que é a mobilidade urbana na cidade de Manaus. E foi acertado que nós ouviríamos a comunidade, as pessoas nas ruas, a respeito dos anseios, das principais dúvidas que ela tem, essas pessoas têm em relação a esse possível administrador público que vem aí. O senhor é um desses candidatos e a gente vai ouvir agora a primeira pergunta que vem das ruas. O senhor candidato, eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer para resolver o problema da mobilidade na cidade, do trânsito? Porque a cidade não tem estrutura para tantos carros e não tem também um transporte coletivo bom para poder diminuir a quantidade de carros na rua. Exatamente isso. Nós já estamos fazendo os projetos, como eu estou dizendo, não são apenas mais propostas. Fazer as intervenções nas ruas da cidade, fazer alargamento de ruas, abrir novas ruas, fazer viadutos, fazer passagens de nível, fazer passarelas, fazer o corredor exclusivo para ônibus e também na questão da mobilidade urbana, mais precisamente, fazer calçadas, que é muito importante, sobretudo nessa questão de calçadas, da mobilidade, fazer as calçadas para que os pedestres possam poder andar nas calçadas e também os que usam cadeira de rodas, os cadeirantes. É muito importante que nós apresentemos esse projeto, que já temos projetos prontos para a questão da mobilidade urbana e vamos fazer isso de uma forma em que a população vai tomar conhecimento do que é possível fazer, da forma como vamos fazer e de onde vamos tirar os recursos para fazer. O senhor falou dos recursos e é exatamente isso que eu gostaria de tocar nesse ponto, porque quando se fala em alargamento de avenidas, a gente automaticamente pensa em desapropriações, isso é caro para o município. Como é que o senhor pretende lançar mão, já que o senhor já tem os projetos, desses valores, da viabilidade econômica do projeto, tendo em vista o orçamento atual do município de Manaus? Exatamente. Eu sou deputado federal há cinco mandatos. Conheço cada caminho de Brasília, conheço as agências de fomento mundiais também, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Comissão Andina de Fomento e também o nosso BNDES. Eu conheço como se deve chegar a esses lugares. Tenho ido ao Banco Mundial fazer visitas, tenho ido ao BNDES e tenho certeza de que essas ações, com esses empréstimos, que tem que obrigatoriamente passar pela aprovação do Ministério da Fazenda e depois pelo Senado Federal, nós sabemos como conduzir muito bem essas ações e aprovar esses projetos para Manaus. São 11 horas 20 minutos, candidato Paulderney Avelino do DEM, vamos ouvir mais uma dúvida da população. Eu quero perguntar a todos os candidatos, todos os candidatos a prefeito, o que deverão todos eles fazer pela Zona Norte e a Zona Leste, o problema da falta de água, porque a água, nós temos, nós estamos na maior bacia geográfica do mundo. Por que essa falta de água? Realmente é um problema essa falta de água. Nós vamos fazer pela água, pelo menos pela falta de água, vamos dar um basta nisso, vamos resolver essa situação. E depois nós vamos, se essa empresa que foi privatizada no ano de 2000 e depois foi prorrogada a privatização pela gestão anterior, e agora, novamente, privatizada pela gestão atual, prorrogada até 2045, essa privatização, e o que é importante, desde 2000 que essa empresa não cumpre as metas. Então, nós vamos exigir o cumprimento de metas de investimento e, se não fizer, em seis meses, nós vamos romper o contrato com essa empresa, porque o negócio da água está sendo bom para alguns, para quem está privatizando e para os privatizados, não está sendo boa para o povo. Nós vamos fazer com que ela faça os investimentos, porque tem captação realmente, como o nosso amigo diz aí, suficiente para fazer a distribuição toda da água. Tem 7.350 litros de águas que são captadas e que são levadas para o tratamento e depois para os reservatórios a água se perde. Então, não tem tratamento, a rede de água está sucateada, não tem investimento, a rede de água está sucateada e nós perdemos a água que deveria chegar nas torneiras da zona norte, da zona leste. Quase 40% da população de Manaus não tem água nas torneiras. Isso é um absurdo. O senhor falou que resolveria o problema de imediato e depois cobraria o cumprimento de um contrato. De que maneira esse problema seria resolvido imediatamente para levar água para as casas? De imediatamente tem que haver o investimento para reduzir o sucateamento. Investir na rede de distribuição para que possa ter mais pressão, porque se perde muita água no caminho da distribuição. Então, tem que fazer a conscientização de que é necessário a população também não desperdiçar e também a empresa consertar esse desperdício que é perdido na rede pelo sucateamento da rede. Nós vamos exigir o investimento e vamos fazer as ações. Se a empresa não fizer isso, nós vamos cancelar este contrato, vamos retomar a operação para a Prefeitura de Manaus e a Prefeitura de Manaus vai fazer os investimentos necessários. Reestatizar seria isso? Seria a reestatização. Vamos então a mais uma pergunta que vem das ruas. Essa é a terceira e última, candidato. Vamos ouvi-la. Eu moro no bairro da Paz e lá no meu bairro a gente sente a necessidade de uma creche. E eu gostaria de saber se haveria possibilidade de vocês olharem com carinho essa parte aí da educação no bairro da Paz. A nossa moradora do bairro da Paz, infelizmente não tem o nome dela aí para a gente ver, ela fala realmente uma coisa que é importante. Não tem creches em Manaus. O ex-prefeito, o administrador anterior, ele construiu uma creche e ele se orgulha disso. Nós vamos construir as creches necessárias. Nós vamos fazer com que a educação infantil que começa com a creche, nós possamos inclusive ter creches em tempo integral. Nós possamos ter os CIMEIs, que são os Centros Municipais de Ensino Infantil para a pré-escola. E nessa pré-escola nós vamos distribuir e vamos aumentar para que tenha também qualidade. Nós vamos investir 30% do orçamento municipal em educação, porque nós precisamos ter professores melhor qualificados, professores treinados, precisamos ter melhor qualidade da sala de aula. Vamos aumentar as salas de aula, porque nós não podemos ter um número exagerado de alunos dentro da sala de aula. Enfim, vamos fazer creches. E mais, já tenho a parceria do SESI, que já me disse, através do seu presidente da Federação das Indústrias, que será parceiro para administrar quantas creches nós fizermos em Manaus. Vamos fazer a parceria e essa parceria nos interessa. Vamos fazer as creches para que as crianças que os pais deixam em casa, uma criança de 5, 6 anos, não fique tomando conta de outra criança de 1, 2 anos de idade. Isso é cruel e nós vamos inverter esta cruel equação que subsiste hoje na nossa cidade. Candidato, 60% da verba destinada à educação hoje serve para pagamento das folhas e o restante apenas para infraestrutura. É uma verba de aproximadamente 555 milhões de reais. Como é que o senhor pretende ampliar essa verba para que tenha essa demanda que o senhor acabou de falar suprida? O orçamento da Prefeitura de Manaus é em torno de 3 bilhões de reais e, constitucionalmente, o município tem que destinar 25%. Estou dizendo que nós vamos aumentar para 30%. Então, no ano que vem, deve ser algo em torno de 3 bilhões e 200 ou 3 bilhões e 300, nós vamos investir algo em torno de 1 bilhão de reais na educação. E vamos fazer com que os recursos destinados para investimento sejam efetivamente destinados para a melhoria da qualidade dos prédios e melhoria da qualidade do ensino. Vamos fazer as creches, vamos melhorar os salários e isso não é suficiente, mas também qualificar melhor o professor, melhorar o salário não só do professor, mas de todos os profissionais da educação em toda a cadeia da educação. Isso vai fazer com que nós possamos ter uma melhor ação na educação. Você sabe que nós temos aqui um dos índices mais altos de abasão escolar em todos os ciclos da educação. Algo em torno de um quarto dos nossos jovens e das nossas crianças abandona a escola antes de terminar o ensino médio. Essas crianças têm que melhorar ou têm que ficar em casa. Eu tenho recebido reclamação de que não tem merendo escolar. Nós vamos colocar merendo escolar de qualidade, nós vamos fazer com que as crianças se sintam bem na escola, vamos trazer a família da escola, vamos colocar a partir da pré-escola uma língua estrangeira no currículo escolar para que essas crianças comecem a aprender a falar o inglês e o espanhol, ou o espanhol, e também vamos melhorar a estrutura física da rede escolar. Com isso, nós daremos uma melhoria na qualidade do ensino e também das creches, ensino infantil até o segundo nível do ensino fundamental. Candidato, nós estamos chegando aos 13 minutos de entrevista, faltam, portanto, dois minutos. Eu gostaria que o senhor usasse esse tempo para falar de outra área importante para a cidade de Manaus, que é a área de saúde. Quais são suas propostas para a saúde? Nós temos inúmeros problemas na área da saúde. Começa que a atual administração desmontou o programa de saúde na família. Nós vamos revitalizar esse programa de saúde na família, nós vamos ampliar o programa de saúde na família, nós vamos fazer o saúde em casa, vamos fazer com que o remédio daquelas pessoas, que não tem como se locomover, possam chegar na casa. Vamos fazer com que o médico chegue até a casa das pessoas, vamos colocar um assistente social na equipe do programa do Médio da Família. Mas, sobretudo, vamos intervir diretamente na área da saúde no sistema de marcação de consultas, porque hoje também está travado. As pessoas não conseguem marcar uma consulta. Vamos fazer essa ação e vamos também fazer as clínicas de especialidade, porque quando nós destravarmos o sistema de marcação de consulta, vai aparecer o problema que falta médico para as especialidades. Tem especialidade que hoje não consegue marcar consulta. Nós vamos fazer em cada zona da cidade clínicas de especialidade para atender essa demanda. Vamos manter e ampliar essas carretas da mulher com especialistas e não apenas os exames, fazendo com que o ciclo todo do processo seja completo. Pedir o exame, fazer o exame e depois analisar o exame. Isso vai fazer com que a mortalidade materna, que hoje é um absurdo, é quatro vezes maior em Manaus do que é aceitável pela Organização Mundial da Saúde, acabe com isso. Aqui em Manaus é isso, quatro vezes maior. E nós vamos acabar fazendo o pré-natal e o pós-parto. Com isso, vamos melhorar a vida das nossas mãezinhas que são parturientes. Candidato Paulo Dernê, Avelino Dudenho, agradeço a sua participação em entrevista aqui no programa. O seu tempo realmente chegou ao fim. Foram 15 minutos de entrevista. Você de casa, obrigado pela sua audiência. Eu quero, antes de dizer ao senhor, reiterar que amanhã a gente tem a entrevista com o candidato do Herbert Amazonas do PSTU. Eu quero reforçar o convite para o nosso debate no dia 11 de setembro. Está confirmado, vamos juntos renovar Manaus. E eu que nunca fui prefeito, eu peço a oportunidade e a chance de ser prefeito e mostrar do que nós somos capazes de realizar. Muito bem, obrigado ao candidato, você de casa. Obrigado pela sua audiência, são 11 horas e 30 minutos. Daqui a pouco a gente volta com as informações da Ronda Policial no Agora. A gente vai e volta rapidinho. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri